Tu não és obra desse mundo Quem duvida põe a mão no fogo És maravilha em formato de mulher Ai, o teu cheiro também deixa louco Com teu beijo eu acho que morro Emacia como o ser da tua pele O teu sorriso a terra nunca viu igual Qual é o teu planeta? Qual é o teu planeta? Tu deve ser um patrimônio nacional Lá no teu planeta Lá no teu planeta Ai, só daí não dá pra aguentar Nem dá pra comparar Tu humilha De beleza humilha Ai, só daí não dá pra aguentar Mano, tu humilha De beleza humilha E o governo tem que decretar Numa conferência bem nacional Que tu és a mulher mais bonita do país E o mundo tem que condenar Todo homem que tentar tem mágoa Porque é innecesária Assim como a água E o teu sorriso a terra nunca viu igual Qual é o teu planeta? 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 Oh, ei Ai, só daí não dá pra aguentar Nem dá pra comparar Tu humilha De beleza humilha Ai, só daí não dá pra aguentar Mano, a tua humilha, de beleza humilha Oh mulher, o universo se rende Ai, é tanta beleza Oh mulher, o universo se rende Oh mulher, o universo se rende Falta na minha cama Eu nem tinha noção do quanto eu te amava Tanta gente à minha volta, mas sinto-me sozinho Será que podes voltar? Será que podes voltar? Já não sei quem sou, nem pra onde eu vou Estou perdido, eu estou perdido Sem o teu amor, meu mundo virou Estou perdido, eu estou perdido Quando eu disse que não davas pra mim Que eu não precisava de ti E que podia viver sem ti É tudo mentira Quando digas que eu não atendi As mensagens que eu não respondi Só pra mostrar que estava bem sem ti Tudo mentira Oh yeah Oh não Oh na, 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 na Oh baby, já não dá Não dá pra fingir que eu estou bem Quando passa a noite Quando passa a noite a churar Oh, é churar Já não sei quem sou Nem pra onde eu vou Estou perdido Eu estou perdido Sem o teu amor Meu mundo virou Estou perdido Eu estou perdido Quando eu disse que não davas pra mim Que eu não precisava de ti E que podia viver sem ti É tudo mentira Quando digas que eu não atendi As mensagens que eu não respondi Só pra mostrar que estava bem sem ti É tudo mentira Quando eu disse que não davas pra mim Que eu não precisava de ti E que podia viver sem ti É tudo mentira Quando digas que eu não atendi As mensagens que eu não respondi Só pra mostrar que estava bem sem ti É tudo mentira 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 Palavras são só palavras, mas juro que eu não contava Que as tuas eram falsas, oh baby, por que? Você roubou o meu coração, depois morgou o meu coração De ti se eu não esperava, oh baby, por que? Tu chegaste, calma, parecia sério Me entreguei de alma, te amei de verdade E o teu beijo doce, foi a arma secreta Tu trouxe esta festa, faltou felicidade Quando eu errei, bebê, quando eu falhei, bebê Eu não merecia isso, eu não merecia isso Quando eu errei, bebê, quando eu falhei, bebê Eu não merecia isso, eu não merecia isso Tu não sabes como eu chorei, quando eu pude ver que tu Andavas a enganar, eu não pude acreditar A minha mãe que te amou, só pergunta sobre ti Eu não sei o que falar, eu não sei porque tu chegaste Tu chegaste calma, parecia sério Me entreguei de alma, te amei de verdade E o teu beijo doce, foi a arma secreta Tu trouxe esta festa, faltou felicidade Eu não sei o que falar, eu não sei porque tu chegaste Eu não merecia isso, eu não merecia isso Quando eu errei, bebê, quando eu falhei, bebê Eu não merecia isso, eu não merecia isso 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 Agora eu tenho certeza Que não sabia o que é o amor Tu invadiste a minha alma Foi-te um tiro certo Foi-te um tiro certo Afinal, amar não é sofrer à toa É a coisa mais bela, é a coisa mais bela Em terreno duro, culto e vasto e rosas Que eu nunca me esqueça, de rezar a teu favor Amor na boca, a gente amém Love you, amor, bebe Amor na boca, a gente amém Love you, amor, bebe Eu vou trabalhar, sou pra te dar boa Eu vou trabalhar, sou pra te dar boa Vida, tu mereces porcario Tu mereces ferrario Tu mereces porcario Tu mereces ferrario Eu não sei se repetir demais Mas quero que seja eterno Me ama noutra vida Te quero noutra vida Afinal, amar não é sofrer à toa É a coisa mais bela É a coisa mais bela Terreno duro, culto e vasto e rosas Que eu nunca me esqueça, de rezar a teu favor Amor na boca, a gente amém Love you, amor, bebe Amor na boca, a gente amém Love you, amor, bebe Ai, uži, amor, bebe Ai, oui, ei, 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 ei Tu me és ferrario Tu me és bugarior Há-la faltando no te reili He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he Teu andar não é só andar Teu falar não é só falar Teu beijar não é só beijar Não é só beijar O teu andar é o caminho certo Pra ir num porto seguro No teu falar tem palavras sábias Que edificam meu império Teu beijo é medicina É cura pra minha alma Rainha tu és perfeita Ai o meu livro não tem poesia Pra te descrever Nem tô entendendo Amor eu te amo com toda força Razão da minha vida Nosso amor é pra valer Ai o mundo vai jurar O mundo vai jurar Se eu não te amare Te amare Ai o mundo vai jurar O mundo vai jurar Se eu não te amare Te amare Mulher nem parece humana A beleza é que me espanta A bondade é que me encanta Deus que foi no mundo para ser Mulher mais amada dessa terra Ai o meu livro não tem poesia Pra te descrever Ai o meu livro não tem poesia Pra te descrever O mundo vai jurar O mundo vai jurar Se eu não te amare Te amare Mano teu anda, não é só anda Teu fala, não é só fala Teu beija, não é só beija Mano teu beija, não é só beija Mano teu beija, não é só beija Condicionei o teu love com bens materiais Bem inocente da vida dei tudo Mas esqueci de um grande ditado Que o amor não se compra O amor não se compra Eu me deixei levar por outras miúdas Em vez de conquistar-te todos os dias Eu deixei de te dar atenção Joguei que te tinha na mão Joguei que te tinha na mão Ai como eu me perdi nas minhas vaidades Um dos mais falados dessa cidade E perdi uma grande mulher Só por minutos de prazer Só por minutos de prazer Agora tenho medo, medo, medo Agora tenho medo, medo De acabar sozinho Porque elas só querem saber dos meus gatos Elas só querem saber do lombo Mas tu és uma grande mulher Mas tu és uma grande mulher Eu me deixei levar por outras miúdas Em vez de conquistar-te todos os dias Eu deixei de te dar atenção Eu deixei de te dar atenção Joguei que te tinha na mão Joguei que te tinha na mão Foi como eu me perdi nas minhas vaidades Um dos mais falados dessa cidade E perdi uma grande mulher Só por minutos de prazer Só por minutos de prazer Oh meu amor Agora tenho medo, medo, medo Agora tenho medo, medo De acabar sozinho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Hoje a noite é nossa, só pra dar mais raiva Eu sou mar, tu e lua, somos o melhor casal da nossa banda Hoje a noite é nossa, só pra dar mais raiva As palavras mais doces que eu falei As palavras mais doces que eu falei E hoje a noite é nossa, só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força, só pra dar mais raiva Amor, agora me beija na boca, só pra dar mais raiva Amor, mas dentro do mundo que sou minha, só pra dar mais raiva Amor, o mundo sabe que eu sou teu, só pra dar mais raiva Só pra dar mais raiva Hoje a noite é nossa, só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força, só pra dar mais raiva Amor, agora me beija na boca, só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força, só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força, só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força, só pra dar mais raiva Sou себя na maixa raiva Hoje a noite é nossa, só pra dar mais raiva Mil canções Tenta escrever pra ti Já naquele tempo Como eu te amava Nunca disse Mas era tão feliz Quando em brincadeira Um beijo me davas Lembro a época de escola Em que tu passavas E eu me engasgava à toa Mas agora Tritano já passarão Tens o teu marido E eu arranjei esposa Ai só restou saudade 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 do que aconteceu Saudade Restou saudade 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 do que aconteceu Saudade Saudade todo Saudade do que aconteceu Saudade do que aconteceu listeners Meu primeiro amor, primeira boca que eu beijei Eu daria tudo, pra saber se estás bem Por vezes eu me pergunto, se também pensas em mim Pois um velho amigo, perguntou por ti Mas ai ai ai, lembra eu com as escolas Em que tu passavas e eu me encarguei à toa Mas agora, três anos já passaram Tei no teu marido e eu arranjei esposa Ai só restou saudade, saudade Saudade do tempo que desceu, saudade Mas estou saudade 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 Mas estou saudade 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 do tempo que desceu, saudade Saudade Restou saudade 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 do tempo que desceu, saudade 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 E me tornei poeta no momento Tive como Angola e me fiz de neve São coisas que só os meu coração Entende a alegria de ter essa mulher ao lado Fuscar o peito para um toque de dança Com meu corpo na mão Porque viver é só isso Ter uma linda família E essa mulher pra alegrar o meu dia Fuscar o peito para um toque de dança Com meu corpo na mão Porque viver é só isso Ter uma linda família E essa mulher pra alegrar o meu dia E amigo, amigo o que é? Se não for pra estar em todos os momentos Minha alegria é tua alegria Dá-me a tua mão Vamos celebrar a vida E não importa o que a gente faça Se amor está tudo bem Ninguém impede Quem nasceu pra vencer Amanhã não é certeza Mas hoje a gente vai vender E não importa o que a gente vai vender Lá eu vou Vou resgatar o peito para um toque de dança Com meu corpo na mão Porque viver é só isso Ter uma linda família E essa mulher pra alegrar o meu dia E essa mulher pra alegrar o meu dia E com meu corpo na mão Porque viver é só isso Ter uma linda família E essa mulher pra alegrar o meu dia E essa mulher pra alegrar o meu dia E essa mulher pra alegrar o meu dia E com meu corpo na mão Porque viver é só isso Ter uma linda família E essa mulher pra alegrar o meu dia E essa mulher pra alegrar o meu dia Se eu não ligo Tu não ligas e machuca Faço de tudo Mas teu orgulho não muda Passam semanas Desde a nossa última briga E eu decidi Já não correr atrás Mas parece castigo Se não estar contigo Eu vou morrer Peretraste no fundo Você fez este Como eu não tô a entender Oi Eu quero o vilão Pra ficar com ele Eu não sei porquê Tu não sais da cabeça Não sais da cabeça Então me rendi pra não Jura Tu venceste a guerra Tu venceste a guerra Então me rendi pra não Jura Tu venceste a guerra Tu venceste a guerra Olha eu já acabei Todas as novelas da TV Pra passar o tempo E poder te esquecer Olha eu já acabei E todo o vil da reserva E todo o vil da reserva Mas foi mal Pois Tu não sais de mim E parece castigo Se não estar contigo Eu vou morrer Peretraste no fundo Você fez este Como eu não tô a entender Oi Eu quero o vilão Pra ficar com ele Eu não sei porquê Tu não sai da cabeça Não sai da cabeça Então me rendi pra não Jura Tu venceste a guerra Tu venceste a guerra Então me rendi pra não Jura Eu me rendi Tu venceste a guerra Tu venceste a guerra Tu venceste a guerra Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Não vai, não vai Algo mais que é negro e eu me amo por ti Angola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui Me fazes tão feliz Ninguém acerta assim E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que te ver, te passarei Para chegar aqui Ai como eu soube Cuidaste bem de mim Ai tu não é da Versace Ei do tempo do São Paulo Não vai, não vai, não vai É séria É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo Ei, é pra ti que eu vivo Ei, é pra ti mamãe Ei, é pra ti mamãe Ei, é pra ti mamãe Amor e da minha vida Minha alma gêmea Meu porto seguro Meu porto seguro Amor e da minha vida Amor итель e da minha vida E de minha vida É pra不会 пов ете E de minha vida É pra ti que eu vivo Eu já tive muitas pretas e mulatas Mas ninguém me tocou Como tu, Maria Não é pela pele Nem pelo cabelo Eu já tive mulheres cheias de vaidade Mas ninguém me beija como tu Mas ninguém me ama como tu Como tu, Maria Sois tu Maria, Maria Sois tu Maria, Maria Estou morrer de amor 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 De amor Que atira a pedra Quem nunca falhou Mano, eu só quero você Com quem andaste Não quero saber Mano, eu não quero saber Porque ninguém me beija como tu Porque ninguém me beija como tu Ninguém me abraça como tu Mano, ninguém me ama como tu Sois tu Maria, Maria Sois tu Maria, Maria Maria Sois tu Maria, Maria De amor De amor Minha gaiya Tesouro jaro Nea safira Minha com tu Minha gaiya Tesouro jaro Nea safira Minha com tu Minha gaiya 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 Se eu te contar De onde venho Tu não vas acreditar Se eu te falare O que eu passei Acho que tu vai chorar Viver não é fácil Mas tu tens de acreditar Precisas de força E um Deus pra confiar Um olhar já vendia Naquela prática Já vendi sal Já vi desgraça Já passei fome Comi na rua Tudo isso pra chegar Eu cheguei Tem um Deus na minha vida 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 Orfão de pai e mãe Vida de misericórdia Somente eu Pra sustentar E não é mais nova Eu larguei as vaidades Corri atrás dos sonhos Pois lá no fundo Meu amor Falou mais alto Viver Viver não é fácil Mas tu tens de acreditar Precisa ter força E um Deus pra confiar Já vendi água Naquela praça Já vendi saco Já vi desgraça Já passei fome Comi na rua Tudo isso pra chegar Eu cheguei Tem um Deus na minha vida 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 Ele quer cuidar de mim Mas o arco é que há Mas o arco é que há Mais é queVe Tô quando teve Talvez Eu te escrape Mas o arco é que o arco é Bu Somehow Mais é queVe Tô quando teve Talvez 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 Porque é tão difícil a gente se entender Porque esse sorriso não cola em você Porque brigamos toda noite E quando podíamos só nos amar Nosso orgulho bobo está a estragar Uma história Está feita uma disputa de quem leva a coroa Mas lá no fundo a gente sabe que se ama Bem lá no fundo a gente sabe Sei lá Se a gente sair pra jantar Ou ir no lugar onde a gente deu o primeiro beijo Talvez funcione Mas ninguém disse que seria fácil Mas eu prometi lutar Mas eu prometi te amar Nosso orgulho bobo está a estragar uma história Feito uma disputa de quem leva a coroa Mas lá no fundo a gente sabe que se ama Bem lá no fundo a gente sabe E sei lá Se a gente sair pra jantar Ou ir no lugar onde a gente sabe que se ama Ou ir no lugar onde a gente deu o primeiro beijo Ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria eterno Mas eu prometi lutar Mas eu prometi lutar Mas eu prometi te amar Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto